O RETORNO DO FORTÃO Anda logo, Arnold. Não vai querer chegar atrasado na escola. Eu acho que não quero ir pra escola hoje, Willis. Por que não? Por causa do fortão. O fortão? Aquele chato tá implicando com você de novo e eu pensei que fossem amigos agora. Ele tem um jeito bem engraçado de fazer amigos. Ele te bate até que você goste dele. O que ele fez com você? Ontem ele afundou minha merendeira na fonte. Você já tentou beber um sanduíche de presunto e queijo? Por que você deixa ele fazer isso? Ah, Arnold, eu não te ensinei a brigar. Ano passado eu estava pulando como Mohamed Ali. É, mas estava lutando como Howard Cosell. Não, você era ótimo. Aí, vem cá, me mostra o trabalho de pernas que eu te ensinei. Vem cá. Agora, um soco de esquerda e direita, uma esquerda, cara de mal. Mais mal. Isso aí é que eu chamo de mal. É, enquanto eu faço cara de mal, o fortão tá enfiando minha cabeça numa lata de lixo. Esquece, Willis. Um baicinho nunca vai derrotar um cara grande. Ah, Arnold, você tem que fazer alguma coisa pra se defender. Sim, eu vou. Vou levantar minha gola e dizer que eu sou um padre. Oh, é. Vamos tomar café da manhã. O Arnold não quer ir pra escola hoje porque o fortão está perturbando ele de novo. É verdade, Arnold? É. Achei que você tivesse enfrentado o fortão ano passado. É, mas o fortão tá meio centímetro mais alto do que eu agora. E, 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 e você tem que ver os pés dele. Eles estão vermelhos por causa do jeito que ele pisa no chão. Qual é, Arnold? Você não tá exagerando um pouco? Não muito. Mas o fortão tá muito pior agora. Ele mastiga a própria coleira. Quem é esse tal fortão aí? É o menino da turma do Arnold. Eu odeio fortões. Sempre perturbando as pessoas e batendo nelas. Eu odeio violência. Toda vez que eu vejo o fortão, eu quero matar. Olha, Arnold, você vai ter que enfrentar o fortão de novo. Não, 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 não. Eu não quero que ele brigue com o fortão de novo. Então somos dois. Eu gosto do meu rosto bem do jeito que está. Bem na minha cabeça. Não é fácil quando você é pequeno como eu. Não consegue se defender. O Arnold está certo. Bem, isso não é totalmente verdade. O que as pessoas aprendem hoje como autodefesa são karatê e arte marcial. Isso pode ser bom pra você, Arnold. Eu posso arranjar algumas aulas pra você. Eles até dão aula no centro de cidadãos idosos. Qualquer ladrão que vier por trás de mim vai acabar cantando em um coral de meninos. É, olha o Bruce Lee em todos aqueles filmes. Ele não é muito grande. Ele derrota cinco caras de uma vez. Ele vai lá e pá, 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 pá. Não tem nada que eu queira mais do que pau, 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 o fortão. Eu daria pra ele um bilhete de primeira classe pra além da imaginação. Aqui em nossa escola, Sr. Drummond, nós ensinamos o karatê coreano, taekendo. Isso significa arte com as mãos e os pés. Pena que não ensinam a arte de bater e correr. Preste atenção ao Sr. King Arnold. Eu vou te mostrar alguns movimentos básicos. O chute frontal. Esse cara tem dedos biônicos. Curtis vai te mostrar os golpes com a mão. Eu não conseguiria nem com o machado. King, você pode treinar pra fazer isso. Pode começar com palitos de sorvete. Arnold, imagine que um homem está vindo me atacar em um beco escuro e o que eu faço. Eu não sei o que você faz, mas eu sairia correndo do beco. Quando você está numa emboscada e tem que se defender, você faz isso. Assista. Bem, isso foi impressionante, não foi, Arnold? É, isso depende se você está chutando ou sendo chutado. Agora é sua vez, Arnold. Ah, não mesmo, eu sou muito pequeno. Você consegue, Arnold. É só equilíbrio e energia. Deixa eu te mostrar. Fique de pé com os pés separados. E o equilíbrio está aqui no quadril. E a energia está aqui. Está fazendo cosquinha na minha energia. E a energia! E a energia está aqui no quadril. Obrigado.